Ajude nosso trabalho comprando pelos nossos links da Amazon, Shopee ou Mangalu. Link na descrição. Se lembra da novela Senhora do Destino? Os repórteres de plantão Vesgo e Silvio tiveram a audácia de invadir a festa de despedida da novela da Globo na residência do próprio diretor Wolfo Maia. Confira aí. Olha, este homem é Silvio Sanz. Ai, 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 ai. 52 anos de televisão. Este homem é Silvio Sanz. Você entrou na casa do Wolfo Maia. Olha, isso você vai ver agora. Entrou. Você e as pessoas que estão no auditório e as pessoas de casa. A festa do Rio de Janeiro na novela Senhora do Destino na casa do Wolfo Maia. Uma festa sensacional. Eu e o repórter Vesgo estávamos lá conferindo esta festa maravilhosa. Vamos acompanhar? Vamos. Vamos ver? Claro. Roda. Silvio Santos, mais uma festa sensacional. A festa de encerramento da novela Senhora do Destino. Essa festa aqui é na casa do diretor e ator Wolfo Maia. Eu, Wolfo. Eu, Wolfo. Na casa agora eu, Wolfo. O cachorro dele late assim. Wolfo. Wolfo. Os atores da Globo costumam não dar entrevista para o pânico. Nós somos do vídeo show. Olha só, fizeram uma canopla com uma garrafa. Uma embalagem de óleo de posto de gasolina. Está de vídeo show? Foi só a Angélica sair que tu já entrou, cara? Já entrei. Puxei o tapete do Angélica. O que é isso? Do bebê também junto. A pizza está bonita. Vai de calabresa? O que é? Você que faz o Madruga lá com o Zé Vilker. O Madruga é o Nhonho. Vocês estiveram lá com o Pasquim lá em São Paulo também, né? Com certeza. Ele está fazendo um espetáculo lá no Teatro Folha, eu e ele. Ah, ninguém perguntou. Você não pensou em passar no barbeiro antes de fazer a barba? Porque eu vim de morte. Vocês são figurantes, né? Um dia vocês sigam famosas, tá bom? Astrid, Fontenelle. Esse óculos, esse dente, só Astrid tem, viu? Se não for, é a Tati Pink do BBB. Você faz o que na Rede Glóbulo? Eu nada. Nada? Fernando Scherer. Nada. Também nada. Dado, Dola. Dado, dado. Por favor, traz um salgadinho pra gente. Porra, demorou. Só um salgadinho, velho? Só quer isso? Só um salgadinho cheio de mulher bonita, o cara pedindo salgadinho. Então vai ficar boa. Traz umas mulheres aí. Quando ele fazia a novela das seis, ele ganhava 500 reais por mês. Agora só porque ganha 1.200, tá botando essa banca toda. Olha só, Angélica chegando. José Luiz da Atena dirigindo. Olha, me falaram pra vir entrevistar você, mas eu nem sei quem é você. Acabou agora a novela, né? Não, não, vai começar. Acabou a novela, você tem contrato fixo ou tem contrato por obra? É, contrato... Acabou a novela, acabou o emprego? Acabou o emprego. Você dá licença, tá chegando no carro com o famoso? Você é desconhecido? Não, pera aí. Já que a gente não conseguiu falar com ele, volta aqui, velho. É que você é o convidado do stand-by de hoje. Olha a pessoa quando começa a carreira, olha só, ela para, tira foto com todos os jornalistas. E faz cara de modelinho, faz a cara de modelinho. Cara de modelo de bros, vai, bros. Vai, vai. Ó, mais uma atriz. Você fica no canto que você não é famoso. É da novela. É da novela? Sou o Valdir, o motorista do Giovanni. O cover do Zeca Pagodinho. A gente não assistiu um capítulo da novela. É não ter a mínima noção do que é a novela. Um dia você vai ficar tão famosa quanto a Glória Pires. A Maitê Proença. Proença. Você que é o delegado na novela, né? Você prende coisas que não deve prender? Não, não prende. Na parte de trás, não? Ô, Silvio, vem cá. Eu tô com vergonha das perguntas que ele tá fazendo. Quem é você? Fala pra mim. Eu não assisti a novela. Olha só a humildade, viu? Aí pega o telefone pré-pago só pra não querer falar. Mãe é famoso também, Silvio. Que raiva. A gente fica perdendo tempo com o figurante. Belo figurino de camisa da década de 70. Os atores vão assistir a fita do último capítulo. A Globo, na era digital, com a fita VHS, Silvio. Olha, é uma vergonha porque no SBT mandaria um DVD. Os atores vão assistir o último capítulo da novela num videocassete velho. Aúdia Vigena! Aúdia Vigena! Tô nervoso de estar com vocês. Posso dar um vídeo? Não, 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 não. Beija, 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 Silvio. Você já veio com a sandália, já. A sandália da humildade. Que beleza, cara. Eu tenho cinco dedos. E nós estamos aqui. Mesco. Tá bem, hein? Mesco, acorda. Faz a espelhação boca a boca, né? Mesco, acorda. Você desmaiou, esse é o problema. Desmaiou. A Rede Globo faz 40 anos e nós gostaríamos que você assinasse o livro da Rede Globo 40 anos. Não tem uma canetinha, hein? Tem uma caneta aí? Tem uma caneta? Calma, peraí. Calma, eu tô muito nervosa. É o Rede Globo 40 volts. Ela tá em estado de choque. Daniela e Vinicius chegando do enterro. Dani, Dani. Sandálias da humildade, hein? Vai pro inferno, então. Marília Gabriela acaba de chegar com o seu filho. Atores do segundo escalão chegando de Dax. Bela Tufa, parabéns. Você é atriz? Não. Então tchau. Ítalo Rossi, tudo bem? Aê, Ítalo, ê! Ele que fez o palhaço carequinha na novela. Você tem contrato por obra ou... Por obra. Então você vai ficar na geladeira, se não ficar sozinho? Tá, deixa eu te beber comigo. Eu vou dar esse pinguim pra você. Tá, obrigado. Tem uma voz igual da Rogéria, sabia? Vamos entrar. Não é minha, mas a caça não é minha. Convidado. Eu também sou convidado. Vamos entrar. Já pensou em usar peruca, Ítalo? Absolutamente. Não, né? Depois a gente dá um produto daqueles... Não, usa você. Eu tô pouco também. Renata! Eu vou te dar um bebê. Um bebê. Um bebê pra você pegar, por favor. Você nunca mais roubar bebê dos outros, ô Nazaré. Pra você não roubar dos outros. Abre aí, por favor. É o autor. Tudo bem? Como é que você não é? Coloca a gente depois na próxima novela. Figuração. Figuração. A gente já tá contratado. Galã, pô. Não sou eu, não. Galã? O pessoal vai ficando velho, a catarata vai atacando. E acha que todo mundo é bonito, né? É uma atriz. Se é atriz, não. Você deve ganhar pouco, né? Dançarino de Lamberó, que é de Porto Seguro. Olha lá. Não sei. Ninguém sabe quem é, mas você tá tirando foto pra caramba. Quem é? Fala pra mim quem é. A gente atira primeiro e pergunta depois. Isso, né? Ah, legal. Fica gastando filme aí, né? Porra, não adianta nem empurrar, viu? Olha só. Não adianta nem empurrar. Vocês querem atirar, pô, tira. Mas não fica na frente do carro parando no carro, rapaz. O carro pode atropelar você, rapaz. Você me empurrar, você que me atropelou. Olha, muita calma, viu gente? Muita calma, é o programa do Ratinho. Celso Russomano, os direitos do cidadão. É que bonito, um encoxando o outro, olha lá. Quem é o ativo, quem é o passivo aí? É o Luciano Duvalli, ó. É ele que matou o prefeito da novela. Você matou o prefeito? Matei. Você sentou em cima dele, né? Você quando vai num Fokker sem datão, você pega três foltonas. Obrigado, chegou o pessoal mais famoso que você. Tá bom? Já, já. O Bila Sim. O Bila Sim, grande carnavalista da novela. O seu contrato é por obra ou por... Por obra, eu tô desempregado. É por obra, então... Pra você é um pinguim. Pra você não ficar na geladeira sozinho. Ótima Bernard, grande apresentadora. Dá um beijo, por favor, um selinho. Beijo de novela. Pra você? Por favor. Por favor. Vai, vai, vai. Aêêê! Dá de língua nele, dá. Não, 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 não. Beija, beijo. Carolina Dick, mano. Ela adora a gente. Ela gosta da gente. Você gosta da gente, Carolina? Pra caramba. Você gosta? Você gosta ou não? Gosto. Quem é você? Oi? Quem é você? Também não te conheço. É o cara da sandália da humildade, né? Eu sou o cara do vídeo show aqui, ó. Ah, tá. Olha o microfone, ó. Olha a sua cena da novela do Bigalinho. Mas você tá simpática hoje, o que acontece, hein? Eu sou simpática, vocês é que não são muito. Não, não, você não é não. Você vai embora, ó. Você vai embora. Vai embora. Vai embora. Ih, tá nervosa, né? É um TPM mensal. Aliás, ó, a sandália da humildade pode ser um grande. Carolina Dick, mano. É verdade. Pode ser uma grande, uma grande candidata a sandália da humildade. Adorei a Carolina Dick. Adorei. É uma simpatinha, pessoal. É uma pessoa maravilhosa. Você viu a cara dela quando ela viu a gente, né? Ela é cantora e depois virou atriz? Não, não. É o contrário. Ai, que coisa, como você tá velha, né? Eu? Isso, Silvio. Em cada vez que eu te olho, meu coração... Mas não, mas não. Você vai ser a próxima capa da Playboy. Yes. Ah, e quando fica desempregada, vai pousar pelada, né? Yes. Você é Maier, o garanhão da Rede Globo. É verdade. Os inconvenientes chegarem. Olha só. Olha só, que delícia. Que carinho. Tudo bem? Que carinho, né? Parabéns, vocês são muito talentosos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo puxa-saquismo. Isso é foradíssimo. Eu já tô de sandália, não há necessidade de calçá-las. Não vai calçá-las. Obrigado. A Carolina Dick vai calçar hoje. Ah, é? Hoje é festa lá no B.O.P. Pode aparecer? Pode aparecer? Vai rolar? Sexo, drogas e rock and roll. Cadê a Mel Lisboa? Mel Lisboa estreia hoje no Canal Futura comigo. Ah, que beleza. Quatro anos mais jovem. Que beleza. Veja só o que o tempo faz com um galã. Um galã pedófilo, uma beleza. É o galã Michael Jackson. Vocês são insuportavelmente talentosos. Presença de Anitta. Você foi no banheiro hoje, Ademar? Um caralho imiso, como qualquer um de vocês. Porque ninguém pergunta essas coisas pra um artista, né? Marcelo Antoni, lógico. Sacanada, veja. É, Marcelo Antoni já estava com suspeitas. Mas Vesgo teve a proeza de lhe agradar apresentando um livro especial. Hoje não temos sacanagem. Que sacanagem vai rolar lá dentro, ó. Você poderia assinar o livro da Rede Globo? Por favor, assina pra gente. Cortou o cabelo já pra alguma... É, não. Pergunta, cortou o cabelo. É uma pergunta melhor, né? É que o povo quer saber cortar o cabelo. Quantas vezes foi ao banheiro hoje? Por quê? É porque a gente não tem mais pergunta pra fazer. Quando você dá descarga, quando você dá descarga, você dá tchauzinho? Mas antes não libertei o Mandela hoje, não. Só fritou a coxinha, né? Quantas vezes por dia você corta o rabo do macaco? Cortou. A máquina de juros. Sama passado a televisão voltou agora, né? É. É o contrato, Ed, quatro ou o contrato por obra? Não, obra, construção, obra, construção. Bela piada. Você como humorista é um ótimo figurante. É, Felipe Camargo. O que eu mais gosto do seu irmão, quando ele faz assim. Lojas para lá atrás. Preço melhor? Ninguém vai. Ninguém faz. O livro de 40 anos da Rede Globo Televisão. Nossa, ele é muito bacana, sensacional. É isso, Silvio. É impactante o livro. Você veio fantasiar de Pai Santo hoje pra... É. Agora, Felipe, as pessoas dizem que a pipa do vovô não sobe mais. Débora fala bela, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai o Caco Antibes, seu irmão? Eu tô até emocionado que eu sou fã de vocês mesmo aí, sério. É verdade. Depois que a gente dá audiência, todo mundo vira fã. Nunca... É nada, eu sou fã. Agora, no começo, no começo, ninguém deu entrevista pra gente, né? Já não vem errando, não. Já não vem errando. Você é prima do Danerbello? Não, eu não sou. Não, eu não sou. Parece o Pelé falando. Tom Hanks. É o Dan Estupacá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Festa do Juninho, vamos dançar, vai. Vamos agora. Veja o toque, palhaçada. Olha, isso é simplesmente a falta de perguntas. Tá puxa saco hoje, hein? Eu gosto de vocês mesmo. Ah, obrigado. É festa do Wolfmeyer, é carnaval, não, viu? Eu sei, eu sei. Ioná já vai embora, Ioná. 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 Já vai embora, João. Ioná, a festa tá ruim. Você tá nervosa? Não, é que eu tô indo pra casa. Pode ficar nervosa, não. Ioná, olha a porta. Ioná. 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 Vai apanhar. Ioná. 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 Um, 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 um selinho. Um selinho. E você? É. E você sim. Olha só que maravilha. Ué. Chegou. Chegou. Faz tempo que a gente não te vê. Desculpa que aquele dia tava meio na fossa. Você tava no banheiro? Não. Meio bem por aí. Vamos fazer agora o teste do bafômetro. Eu não posso. Eu não. Ah, tá com medo, né? Teste do bafômetro. Eu não boto a boca aí. Você viu como é que ele fala? Eu não coloco aí a boca de jeito maneiro aí. Jackson Five, vem cá, pô. Ele trabalhou no circo. Sim, sim. Ele era a bucha de limpar o canhão. O cara tá na rádio com vocês. Não, não vai não. A gente não convidou. Olha só, Léo Águila, diferente de direção em montagem. Vai ter show aí, hoje. Showpeta. Carolina Dickmann, você merece as sandálias da humildade. Vem cá, Carolina. Vem cá. Vem cá, Carolina. Abre aqui. Fala. Você merece as sandálias da humildade. Olha a cara. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a pontação. Você vai ver, você vai ganhar. Você perdeu. Você perdeu a cara dela. Ela apontando o dedo na minha cara. Quem sabe a próxima protagonista do quadro, a sandálias da humildade. Oi, tudo bem, querido? Bela peruca, viu? Fascinante. Sensacional, olha. Pode botar já o aparelho, querido. Não fala assim, não, Chuck. Não fala assim, não, Chuck. Ai! Que bela recepção, né? Ótimo. Quando acaba a obra, acaba o contrato, né? Pra algumas pessoas, sim. Pra você? Pra mim, acaba. Por que vocês não vão assistir minha peça? Vou estrear já 5 de maio. Não, vou não, vou não. Não, 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 não. Ô, Silvio, vamos jogar. Pega a vareta, Silvio. E nas tentativas frustradas de tentar invadir a casa de Wolf Maia, olha o que acabou acontecendo com o Vesgo e Silvio no decorrer da festa. Deixa a gente entrar com vocês? Entra aí, pô. Pode entrar e vamos lá. Câmera, câmera, vem cá. Dá licença. Câmera, câmera, câmera. Desculpa aí. Ai, que gostoso. Câmera, câmera. Deixa o câmera entrar também. A gente vai ter que apertar um pouquinho. Vai no colo dele. Grava, grava. Vai, grava logo, vai. Sem luz, sem luz, sem luz. Sentaram a entrar na festa de Wolf Maia. Estamos aqui num carro de pessoas desconhecidas. Não são nada famosos. A minha posição está horrível que eu estou sentando em cima da minha moranga. Pera aí, pera, abaixa, abaixa. Olha só os cinegrafos da paixão. A sua pequena câmera de 30 metros. Estamos entrando. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar. É o rolo entrando. Estou com vontade agora de soltar um cheiroso. Para, Silvio, para, Silvio. Abaixa a cabeça ou apaga essa luz do carro, apaga essa luz do carro. Agora me deixa. Boa noite. Meu nome está na lista. É Anny mais três pessoas. Anny? Anny. Anny. Do Wolf Maia. Não viu a gente. Não viu a gente. Vai, foi sinal de sim. Vambora. Aí. Passou, passou? Passou, Silvio. Passou? Passou, Silvio. Foi tudo, passou. Estamos entrando na festa, Silvio. Estamos entrando. Entramos na festa, Silvio. Entramos aqui no carro de desconhecido. Se a gente for para fora, eles vão também. Ultrapassamos o segurando. Não, não. Vai lá para baixo. Aqui os segurando vão perceber. Descer. Uma festa. Uma festa maravilhosa. Cadê o câmera? Cadê o câmera? Cadê o câmera? Festa legal. Festa legal. Vamos noção. Vamos noção. É festa. Lá do meu. Olha só que festa bacana. Cadê o voo? Esses meninos. Que bacana, né? Uma festa sensacional. Entramos, Silvio. Entramos na boa. Entramos, Silvio. Entramos. Vamos entrar lá no meio da festa. Vem cá. Liga a luz. É o video show. Está na vídeo show aqui na casa do Wolf Maia. Uma casa bacana, cheia de artista. Muito legal, né? Olha que festa bacana, Silvio. Muito legal. Vale de artista. Wolf Maia. O Wolf Maia está bravo. Wolf Maia. Vem cá, Wolf. O Wolf. Conseguimos entrar, Wolf. Vocês entraram. Eu adoro vocês. Desculpa, viu? Desculpa. Eu adoro vocês. Desculpa, a gente ultrapassou a segurança. A gente conseguiu, né? A segurança é boa. A segurança é boa, viu? Olha, gente. Tudo bem. Já estou meio bêbado. Já pode. Ah, bêbado? Pode? Pode. Então, beleza. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Teste do bafômetro. Nós só temos o bafômetro. Está limpinho, viu? Está limpinho. Está bacana. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, vamos lá. Passou, passou, passou. Off? O que é off? O que é off? Off? Passei. Tem p*** nenhuma. Só Coca Light. Cão de corda, né? É o seu segurança? É o seu segurança. Ah, carro de cordeidade no Vido Fulé. Te furaram. Furaram a segurança. Furamos a segurança. Vamos dançar, vamos dançar. Vamos dançar, Wolf. Vamos lá. Tem que deixar. Telefone pra você, telefone pra você. Entramos, entramos. Você conseguiu, né, seu safado? Você conseguiu entrar na casa do outro lado. Oi, oi. F*** aqui, pariu. Teve contigo, teve quem, teve caras, teve bundas, teve tudo querendo entrar. Vamos dançar, dança, dança. Não paga a segurança. Dança, dança, dança. Dança, 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 dança. Oi, oi, oi. Olha que sofá gostoso, senhor. Que sofá. Que sofá. Muito legal. Eu sabia que uma hora eles iam entrar. Eu sabia. Quando falaram que eles estavam aí, eu falei, ninguém vai entrar, mas eles vão. Olha, eu adoro vocês. É o chefe da c***. Pode mais põe um c***. A gente fala assim, uma filha da c***. Vai tomar um c***. Pode, mas eu adoro vocês. É reverência. Além de um c***, né? Não é verdade. Me dá um champanhe, um resto de champanhe, por favor. Um resto de champanhe, que beleza. A segurança tá... Isso aí, por favor. Vocês já entraram, já conseguiram o objetivo. Quer um champanhe? Não, não. Champanhe gostoso, gostoso. Dança do segurança, dança, dança do segurança. Teste do bafômetro do segurança pra ver se não tá bebendo. Estamos sendo expulsos, Silvio. Todos os canais tentaram, só a gente conseguiu. Nem a rede Glóbulos... Você vai ganhar o troféu em prensa, Bíblia. Conseguiu. Que legal. O Wolf deixou, somos amigos íntimos, o Wolf, tá? É verdade, é verdade. Não vem com essa não, tá? Que é um champanhe, segurança. Champanhe, né? Você bebe champanhe e fica com uma rolha. Vamos dançar com segurança. Dança, trinzinho, trinzinho. Dança da manivela, oi, oi, oi. Diz uma coisa, eu tenho a sua pergunta a sério. Depois dessa, vocês vão receber o cachê ou não? Todos os fotógrafos tentaram e só a gente conseguiu. Pois é, vamos terminar essa matéria, porque o nosso feito, a gente já conseguiu. Entrar na festa de Senhora do Destino. Na casa de Wolf Maia. Agora, pra comemorar, Silvio, a gente não tem fogos aqui, então vamos utilizar os mesmos fogos. Da Daniela Cigarelli. Da sandália da humildade. Vamos lá. Fogos, conseguimos! Conseguimos, Silvio, que maravilha. Nosso cachê vai triplicar que nem o da Caroline Bittencunza. É verdade. Somos expulsos à festa do Wolf Maia. Agora os contratos serão milionários. Você que quer nos contratar, ligue logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Carolina Dickmann. Ouviu isso, hein? Cuidado. É.